Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base dos apertados porém produtivos e eu consegui encontrar a mardita da termita, termita não, nióbio, né? Tava aqui, ó, nesse asteroide aqui mesmo, inclusive eu tô indo e voltando dele toda hora pra pegar mais um pouco e aí eu tô trazendo minério de cobre também de lá que eu tô precisando de minério, né, pra fazer trilho, essas coisas Mas agora tá garantido, ó, o sistema ficou dessa forma, ó, tá vendo, ó, o... cai em cima do... como é que é o nome? Do robô minerador, cai em cima dele, ó lá, se o asteroide não pegar diretamente no robô minerador, fica de boa Se não pegar diretamente nele, fica de boa Então quando pega diretamente nele, que é bem mais difícil de acontecer, tem que vir na diagonal, né, e nessa diagonal aqui, nessa outra aqui não pega Aí ele quebra e acontece isso aqui Aí pra quando acontecer isso eu fiz uma alteração no sistema Eu coloquei mais uma porta lateral deitada em cima Essa porta aqui, ela é responsável por fazer isso aqui, ó Ó A limpeza Tá vendo? Ela não deixa o regolito sem escavar ficar em cima O regolito que cai em cima, ele é deletado, infelizmente, né, não tem o que fazer Mas... é... quase... quase nunca acontece, né Tem que dar muito azar pro meteoro cair na diagonal Eu tava pensando... eita, o que aconteceu aqui? Quebrou a porta do meteoro? Que doideira foi essa aqui, mano? Ó, já arrumaram aqui os duplicantes Às vezes o duplicante vem arrumar durante o que eu coloquei tudo, prioridade 10 aqui Então toda vez que bate um meteoro aqui É... nenhum desses robôs Pra quebrar ele, que realmente quebre ele O duplicante já vem rapidinho já resolver Ó, vamos ver aqui, ó Aqui no canto eu acho que ficou... regolito Acho que na próxima chuva de meteoro que cair Acho que resolve isso aqui Porque aí o robô vai conseguir escavar a parte de baixo ali Porque ele volta a funcionar assim que... Que a porta começa a fechar e já é considerado porta fechada, né Aí a porta fica aberta E aí, quer dizer, o sinal inverte A porta já aparece como fechada E ele já começa a escavar já Assim que aqui fica vermelho Os robôs mineradores já começam a escavar já E aí o sistema ficou assim, ó Eu coloquei mais um... É... Robôs minerador aqui E coloquei três portas aqui, ó Nesse ponto aqui, pra quê? Pra se caso cair O material aqui Ó, agora desceu Deixa eu ver É, desceu Aí, ó Acabou descendo Ó lá Ele fecha Fica fechado esse tempo, ó E agora ficou fechado Porque tá invertido o sinal Aqui eu troquei, né Ah, é verdade O tempo que fica inativo Isso aqui fica fechado Então eu tenho que colocar de volta aqui O temporizador mesmo Tem que colocar o temporizador aqui de volta Tá, mas essa porta lateral aqui em cima aqui É pra dar o confere Ó, vamos ver A segunda chuva de meteoro seguida Tá vendo? Caiu nele Não tem problema Regulariza a temperatura dele Porque ele vai até 975 graus, né Então não tem problema Olha lá O regolito vai espalhando, ó Ó, só aqui nessa bolinha de regolito aqui Tem três toneladas Tem mais duas aqui Mais nove toneladas aqui, ó Uma tonelada aqui Tá vendo? É muito regolito que cai nessa brincadeira aqui Vamos esperar essa chuva de meteoro pra ver Ó Funciona muito bem Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Que eles aprontaram Agora isso aqui sai E eu vou colocar um temporizador aqui Eu liguei uma porta E aqui, né Pra que fique O sistema fique parado Enquanto tem chuva de meteoro E aí quando acaba... Aí, acabou a chuva de meteoro Ó Não danificou nenhum Roubou minerador Olha aí que beleza Agora eu vou ganhar ferro Né Olha lá Ferro e regolito Caiu tudo Agora ele vem fechando Dá até pra ter uma ideia De quanto regolito eu ganhei Nessa chuva de meteoro É só eu paralisar no momento certo aqui Na verdade nem preciso paralisar Que ele vai cair aqui em cima, né Ó, vamos ver quanto de regolito Deu essa brincadeira Apesar que ela já foi pegando ali, né É, só aqui que deu pra ver aqui Ó, tem mais de... Deu mais de 70 toneladas de regolito É que ela já tá colocando ali É que eu tenho que colocar o que logo A porcaria do temporizador, né Vou trocar esse cabo aqui Não vou pôr de chumbo, não Vou pôr de aço Aí eu tenho que temporizar ele Pra 1% do ciclo, né Aí, ó Tranquilão Tudo funcionando certinho Termita Apelona demais Ah, tá Eu fiz outro esquema aqui Mano Como é que caiu O meteoro aqui Deixa eu ver se tá pesquisando Tá, tá pesquisando aqui Tá quase terminando Aí, agora eu coloco aqui 2% 1% 2% vai Por que parou Ah, eu fiz uma alteração aqui, né Esqueci de comentar Aqui no final eu tive que levantar as últimas duas portas E colocar um bloco aqui embaixo Porque senão a última porta aqui Eu não conseguia colocar duas portas em cima Então o que eu fiz? Eu levantei esses dois blocos aqui Coloquei duas portas E aí pra que essas duas não fechassem junto Eu coloquei mais uma porta buffer aqui do lado Aqui, ó E aí só pra finalizar o sistema, né Foi uma gambiarra que eu fiz aqui pra acertar o sistema Agora ficou certinho Eles continuam trazendo regolito manualmente pra cá Mas o ideal mesmo agora era eu parar de trazer regolito pra cá, né Manualmente Porque eu não tô mais precisando disso agora Então eu vou remover aqui o regolito E agora eu tenho que fazer um esquema aqui, ó Tenho que fazer isso aqui, ó Esse... Esse carregador aqui eu tenho que remover Eu coloquei ele pra ajudar a tirar um monte de coisa que tinha errado aqui Só que eu tenho que remover ele agora Por que que eu tenho que remover ele? Porque... Os duplicantes tão subindo em cima dessa porta pra pegar o material aqui E não pode, tem que ser inacessível Então eu vou tirar isso aqui Vou tirar a estrutura de fundo e vou pôr mais uma porta aqui em cima Porque essa aqui de baixo eles não passam Mas eles sobem em cima dela Ó a loucura aqui Esse robô minerador aqui, qual é a função dele? A função dele é... Caso as topeiras produzam regolito demais O regolito passa aqui pra cima Ele sobe E agora essa porta Ixi, é agora pra clicar nessa porta Aí, consegui Proíbe a passagem E aberto Aí, beleza Agora tá certo Agora os duplicantes não conseguem acessar mesmo o que tá aqui no canto Aí, aí Vai acontecendo as chuvas de meteoro E tranquilo Agora eu tenho o regolito Cada chuva de meteoro Eu acho que eu consigo uma média de pelo menos 70 toneladas de regolito Pelo menos Vamos lá pro foguete No foguete Eu fiz um esquema aqui pra ver se eu consigo resolver o problema de quebrar as portas na volta Pra quem não sabe Pra quem não sabe, as antenas Elas funcionam da seguinte maneira Elas tem na qualidade 0% Que é a que tá atual Quando não tem visão nenhuma do espaço Elas tem uma qualidade de sinal De 1 a 200 segundos Elas conseguem detectar o foguete Ou a chuva de meteoro Elas conseguem detectar de 1 a 200 segundos De De antecedência Tá Então o que acontece Antes De uma atualização que fizeram recente aí Com uma antena só dessa aqui Você sempre detectava o foguete Com 40 segundos de antecedência Não me pergunte porquê Mas sempre detectava Então nunca quebrava a porta Tá E aí o que que eu fazia Eu colocava ela Então de 1 a 200 segundos Ela identificava o foguete Só que agora Ela não tá conseguindo detectar o foguete Com 40 segundos de distância pra ele chegar Então se em 40 segundos não identificar o foguete O foguete consegue entrar antes da porta abrir E aí acaba quebrando a porta Então o que que eu fiz pra tentar resolver isso Eu coloquei duas antenas Agora eu tenho Minha chance é dobrada agora de detectar o foguete Porque cada uma tem a sua chance Tá Cada uma tem sua chance Mesmo com qualidade 0% As duas tem de 1 a 200 segundos de detectar Então até o momento não deu mais trabalho Tá E do outro lado aqui eu fiz a mesma coisa também Tem que esvaziar aqui Eu tô trazendo aço Cobre Vidro e fulereno Esvaziar Esvaziar Inclusive eu tô trazendo cobre Pra eu colocar aqui Um trilho aqui Mas eu vou ter que fazer de aço esse trilho Pra automatizar essa retirada de material daqui Pra eu não ter que ficar olhando isso aqui o tempo todo É... Trilho transportador Tá vendo? Se eu fizer de amálgama de ouro vai derreter Se eu fizer de minério de cobre vai derreter Então tem que ser no mínimo de aço Eu tenho um pouco de termita ainda Mas besteira né E tem o nióbio também Acho que o nióbio não aguenta Acho que o nióbio também derrete O nióbio por incrível que pareça Ele não tem um ponto de fusão tão bom assim Acho que eu vou trazer o material O que que eu posso fazer aqui O pior é que eu não consigo alcançar aqui agora né Pra alcançar aqui eu tenho que colocar um pórtico E o pior é que eu tenho que pôr dois pórticos Eu tenho que pôr um depois tirar e depois pôr outro Só pra construir isso aqui Pra ficar automático Pera aí, esse aqui eu consigo construir Um, dois, três de distância Aí aqui é um, dois, três, quatro E aí o pórtico ficaria aqui E aí um, dois, três Acho que dá Acho que dá pra fazer assim ó Se eu colocar o pórtico Ah legal, não sobrou aço pra fazer o pórtico O pórtico ele tem que ir aqui ó Um, dois, três Ele consegue construir E aí um, dois, três, quatro Ele consegue construir quatro pra cima Seria aqui o pórtico Então sai essa escada E sai essa escada Vamos ver se vai dar certo isso aqui Quanto de regolito deu aqui? Ah, não dá pra... Dá, dá pra ver Ó, deu... 20 toneladas Mais 8 Mais 23 43 55 toneladas de regolito Não, tem mais Pera aí Deu 50 quilo de ferro 40 quilo de termita A termita caiu lá de cima do reparo, né? É, deu mais ou menos 55 toneladas de regolito É, deu 55 toneladas de regolito Uma chuva de meteoro Mas tem chuva de meteoro que é mais... Que vem mais, né? Mas pelo menos 50 toneladas eu garanto Em 50 toneladas eu alimento 10 topeiras E aí elas liberam mais 25 toneladas Eu alimento mais 5 topeiras Então 15, né? E aí elas liberam 12 Eu alimento mais 2 17 Com 50 toneladas eu consigo alimentar Pelo menos 20 topeiras Com 50 toneladas eu consigo alimentar Pelo menos 20 topeiras Em um ciclo Em um ciclo, né? Pois vai dar certo aqui meu esquema Isso aqui é que esse mapa é pequeno, né? Lembrando que se você estiver num mapa de tamanho normal Você pode... Né? Deixar isso aqui bem maior Tá? E você pode fazer em linha reta também Como eu já falei Eu fiz em V assim Pelo apelo visual, né? Ficou bem mais legal assim em V Mas você pode fazer em linha reta também Que vai dar na mesma O foguete já tá voltando? Caramba! Acabou de subir Peraí, detectou? Por que a porta não fechou? Ah não, a porta abriu, pô Porque ele tá voltando Eu, Marcelo, não é que você é burro Ele fecha quando é... Quando é meteoro detectado Agora vamos ver aqui Se eu consigo fazer essa encrenca aqui Trilho transportar Duas toneladas de aço Do nada assim? Obrigado Pra onde é que eu vou trazer isso aqui? Pode ser aqui Uma saída de aço também Eles não vão alcançar aqui, ó Droga Ué, mas que sacanagem Construção inacessível E construção inacessível aqui também Eu fiz a pior cagada possível Eu coloquei o pórtico Exatamente no ponto Onde eu não consigo construir aqui E não consigo construir aqui, ó Um, dois, três de altura Mas eu posso pôr ponte Mas aqui eu não posso colocar ponte Nessa porcaria aqui, ó Que é onde seria importante a retirada Esse aqui eu posso pôr uma ponte Logística Ponte de transporte Caramba, custa 400 a ponte Ô, louco Ah, não alcança também Coloquei no pior lugar possível o pórtico Tem dois pontos onde eu não consigo alcançar Desmonto aqui Desmonto aqui E desmonto aqui E esse pórtico aqui também já pode desmontar Meu Deus do céu, eu consegui Hoje eu me superei Foguete saiu Tudo certinho Pode fechar a porta de novo Beleza Ó, aqui não falhou Não falhou Até o momento não falhou Tô, acho que quase 50 ciclos já, né Até o momento ainda não falhou Aí, beleza Vamos colocar os pórticos aqui agora Pra finalizar isso logo Tem um mod Que é o É Numa outra série Provavelmente eu vou utilizar Que ele Cria Andames E aí você pode passar O andames Pode construir o andame Na frente de qualquer estrutura Então, por exemplo Se eu quiser construir o andames Aqui passando por todos os foguetes Não vai atrapalhar o foguete Entendeu? Fica bem interessante É uma coisa que deveria já existir no jogo Vamos lá, gente Construir aqui Só pra eu Deixar esse foguete automático Porque ele ainda não tá automático Só por causa disso E ele tá indo buscar aço, tá Esse foguete aqui Cada ida e volta dele Ele traz 2, 4, 6, 8 Ele traz 800 quilos de aço Cada ida e volta dele É muita coisa 800 quilos de aço É bastante coisa Beleza Agora eu posso tirar isso E tirar isso Esse foguete aqui Esse foguete aqui Me garante a construção Dos outros foguetes Esse foguete aqui Porque o combustível Desse foguete aqui É água E a água é infinita O combustível Desse foguete aqui É água É oxigênio Líquido E hidrogênio líquido Então é água E aí como é infinito Esse foguete aqui É infinito agora Tá E aí pra pegar mais coisa Agora eu vou fazendo Mais foguetes infinitos O petróleo também é infinito Então não tem problema Ó aqui ó Tá vendo Esse é o macete Ele sempre vai manter A temperatura Porque os próprios meteoros Vão segurar Essa temperatura dele Tá vendo Mesmo que ele chegue A 700, 800, 900 graus Uma hora vai cair Um regolito em cima dele E vai baixar essa temperatura Porque a massa do regolito Vai ser muito maior Do que a massa do Do robô Muito bom Ficou bem interessante Beleza Essa parte aqui Já tá tudo certo né Todo mundo entendeu Tá tudo ok Ó Ó lá Bateu na diagonal aqui ó E agora um duplicante tá Tem que vir aqui E entregar a termita Pra consertar Essa termita volta pra mim Essa termita do conserto Tá Ela cai aqui Acho que 50kg de termita E aí quando o sistema Aqui embaixo volta a funcionar A termita cai aqui Escorre aqui pra baixo Desce aqui Cai aqui dentro Quando ela cai aqui dentro Esse braço aqui Puxa a termita aqui pra cima E ela fica disponível Outra vez pra mim Ó lá Consertou já o robô E o sistema Volta de novo ao normal Tá Então ele tá Prova de falhas Tecnicamente De vez em quando Precisa da interação Do duplicante Porque Eu poderia Colocar mais uma porta Um pouco mais pra cima Até poderia Colocar uma porta Por exemplo Nessa posição aqui ó Pra evitar que passe Na diagonal E pegue O O meteoro Em linha reta Mas Não Eu vou tirar essas escadas daqui Pra eles parar de consertar Eu não preciso mais de escada aqui Ou preciso Ó Tá vendo Abre ó Enquanto vai abrindo Eles continuam limpando Aqui não vai dar tempo de limpar Desse lado aqui Não vai dar tempo de limpar Mas vai acontecer aquilo Que eu falei pra vocês Perder esse um regolito aqui De vez em quando Não tem problema Ó lá Sistema abre Regolito desce Esse regolito aqui Vai na próxima abertura Não sei Tava pensando em remover Essas escadas daqui O único problema De remover as escadas É que Eu não consigo depois subir né Eu teria que colocar Uma escada aqui E uma de cada lado E toda hora o duplicante Essas escadas daqui Eu posso desativar O reparo Fazer assim ó Alguém tá confinado Tá não Fê É só sair Ah tá reparando as portas Ele ficou preso E ainda tá feliz Ai sai daí Chegou o foguete de novo Muito rápido Esse foguete vai e volta Ele tá trazendo Fulereno Tá trazendo mais fulereno né Esse aqui Ele é praticamente instantâneo Esse foguete aqui Só tem que ficar esperto Que talvez O O Onde ele tá indo Já A massa já tá zoada Já Massa mínima Recuperação Recuperação por ciclo 166kg É o suficiente Eu só preciso do Fulereno e da Isorresina mesmo Então tanto faz Deixa ele voltando Essa recuperação aqui É pouca Mas eu só trago pouco mesmo O que demora mais Pra repor É o carvão e o diamante Né O carvão e o diamante E o carbono refinado Demora Mas esse material Que tem pouca quantidade Ele sempre traz A mesma A quantidade máxima Que ele consegue trazer Agora eu vou remover Essas escadas Saiu meu foguete Aqui né Saiu Esse é importante Esse tá indo Buscar aço Esse é importante Eu nem sei Por que isso aqui Tá aqui Secar isso aqui Tirar esse Esse líquido daqui Porque o próximo foguete Ele vai ser um pouco menor Ele vai ser aqui Acho que cabem mais dois Foguetes aqui Acredito que cabam mais dois Porque o próximo pórtico Ele pode ir aqui Assim ó Junto com a antena E a verdade Isso aqui Eu não sabia Que dava pra fazer Não sabia Que dava pra colocar A antena Em cima do pórtico Deixa eu tirar Esse aqui Pra remover Esse aqui E depois eu seco Esse local Eles só vão conseguir Subir lá Agora Quando Agora Essas escadas Aqui Eu tenho que desativar O reparo Eu já falei Não é correto Os caras Manter a escada Tomando dano Do meteoro Porque Ela danificada Os duplicantes Continuam usando Ela normal Então não faz muito Sentido não As portas Eu queria entender Por que essas portas Estão tomando dano É verdade Essas portas Estão tomando dano Mas não passa Meteoro Aqui Gente É pra destruir Isso aqui Por que vocês Estão reparando Essa escada Beleza Aqui já era Tudo certo Tudo certo Tudo certo Aqui Agora vamos lá Embaixo No magma Eu abri aqui Pra Pra esse dióxido de carbono Começar a ir embora Tem muito dióxido de carbono Aqui Eu não achei Bicho Do óleo Então Tá de rosca Só porque eu falei Tem três ovos aqui Agora Pronto Tá resolvido Essas larvas Vou ir pra cá Eu vou criar elas aqui Ou aqui Na verdade Vou criar elas aqui Nesse ponto E aí o petróleo Que elas vão produzir Fica por aqui mesmo Eu teria que colocar Aqui A temperatura Tá ótima 83 graus Vamos montar Um viveirinho Meio tosco Eu vou só subir Mais um Mais um degrau Aqui Ô Marcelo Você não tem isso aí Isso não te pertence mais Se eu tirar Essas escadas daqui Eles tem acesso Por aqui por cima Então tá de boa Então vamos revolver Essas estruturas aqui E aqui E aqui E aí eu vou subir Um bloco Adiabático Mais um degrau Eles tem acesso A essa área aqui Aqui eu tenho que fechar O que eu posso fazer Aqui Tem quantos quilos 13 quilos 13 quilos Quase nada Acho que é bom Fechar aqui de novo Fechar isso aqui E depois eu isolo Aqui Depois eu fecho Aqui E aí eu paro Com esse contato Aqui Aqui são duas portas Pode ser essa futurística Mas eu quero essa de segurança Que eu posso construir Ela assim E aí eu posso deixar aberto Aqui tranquilo Olha o tanto de fio Que tá passando aqui Que beleza Os bichos do óleo Não vão nem se incomodar Aqui dentro Eu vou ter Uma incubadora E cobre Que tamanho que deu isso aqui 76 Beleza Uma incubadora O que mais? Uma estaçãozinha de beleza Patch Pode ser aqui Uma estação de soltura Não, uma estação de soltura Uma estação de lançamento Aqui Tubulação Um ponto de soltura Que eu acho que eu nem vou usar Mas é sempre bom deixar aqui O ponto de soltura É bom pra tirar os excedentes Isso aqui Tá indo tudo lá pra baixo Depois eu poderia até isolar Essa área aqui E colocar uma bomba Aqui dentro Eu acho que Na verdade Eu tenho que isolar Essa água que pinga aqui Colocar uma bomba aqui Pra puxar essa água poluída Direto daqui Essa água poluída Parar de pingar aqui E aí eu separo A água poluída do óleo Fazer isso aqui Eu tirei dois geradores Porque eu precisei de aço Fazer isso aqui E aqui eu ponho uma bomba Pra tirar essa água poluída Só que o dióxido de carbono Continua vindo pra cá Ah tá, eu super pressurizei também As duas fumarolas aqui De gás natural E fiz a tubulação Pra levar esse gás natural Lá pra baixo E agora eu também Tô usando o gás natural Olha lá Nessa estação aqui Só que essa estação aqui Tá bichada O chumbo derreteu Vou falar em derreteu Derreteu aqui Minha tubulação aqui De transporte São duas estações aqui Agora Acho que nenhuma Tá sendo atualizada Nenhuma Tá sendo atualizada Eu poderia parar De atualizar Na verdade As turbinas Que elas não estão Me dando energia Nenhuma E elas estão Sendo atualizada Olha lá Estou sendo atualizada Eu vou te remover As estações Removendo as estações Eles param de atualizar Se você desativar A estação de controle Eles fabricam o chip Numa outra estação De energia Em outro local E vem aqui Pra atualizar Você tem que tirar Essa característica aqui Tem que remover Essa característica De estação de energia Tá Eu vou remover Dessa daqui Pra que eles atualizem Essas duas aqui Por que que tá derretendo Esse chumbo aqui O que que tá passando aqui Que é tão quente assim Tá derretendo Tá fazendo nafta Não Petróleo Tá fazendo nafta aqui O que que tá derretendo Meu tubo de transporte aqui Derreteu aqui Que doideira Já tenho aqui O oxigeno poluído Já acumulado Se aparecer bolha Ou se eu Ir buscar bolha Der na telha De buscar bolha No espaço Tá garantido Já aqui Bom Essa é uma base Que ela não tem Assim Como é que eu posso dizer Ó Subiu o gás natural aqui Por que que aconteceu O vapor Que tava aqui A pressão dele Ficou tão baixa Que espalhou o gás natural E acabou entrando aqui O gás natural Ele veio pra cá Pra cima Tecnicamente Ele não me atrapalha Muito aqui Porque tipo Se tiver duas bocas Da Se tiver uma boca só Da turbina Funcionando Ela só diminui A quantidade De energia Que ela gera Mas ela continua Funcionando Depois eu consigo Deletar isso aqui De boa Eu consegui deletar Esse gás natural Aqui de boa Só eu consolidar Esse vapor aqui Eu desativo Essas turbinas Eu consolido Esse gás natural Aqui em cima E aí eu construo Todo Ó Esse alerta amarelo Significa que caiu Um meteoro Lá no robô Lá em cima Eita Esse aqui Foi bonito A chuva foi forte Aqui Mas ele só tá Soterrado Quebrado só Esse aqui Esse aqui Não tá quebrado O robô minerador Poderia ser um pouco Mais rápido Eu acho Meio lento Olha lá Tá normal Abriu Deletou o regolito Que não foi Consumido Tranquilo E voltou A normal O sistema Vamos ver Quanto de regolito Deu Apesar que ainda Não vai somar Esse aqui Também é só Dois quilos Vamos ver Quanto deu No total Deu 50 70 toneladas É É bem isso mesmo De 50 70 toneladas Por cada Chuva de meteoro Talvez um pouco mais Perfeito Beleza Então E aí Agora Pro próximo episódio A gente vai Trabalhar Aqui embaixo Olha lá Tá quase pronto Quase pronto Esses aqui Eu já posso Deletar E aí Só falta Remover Esse magma Aqui No cantinho Aqui Esse magma Aqui em cima Eu acho que Eu posso até Deixar Não vai me Atrapalhar Não Depois Isso aqui Vai virar Tudo vapor Né Nice Beleza E aí No próximo episódio Vamos trabalhar Com essa parte Aqui embaixo Da geração De energia Vai ser Um bagulho Gigantesco Aqui de turbina Beleza A gente se vê No próximo episódio Valeu E falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau